Uma bomba centrífuga eleva água a 60 graus Celsius entre dois reservatórios abertos com vazão de 48,6 metros cúbicos por hora, conforme ilustra a figura. As perdas de carga nas tubulações de recalque e sucção estão relacionadas às velocidades médias dos fluidos em metro por segundo e podem ser estimadas em metro pelas seguintes funções. São dadas aqui duas funções, uma para a sessão de recalque e outra para a sucção, sendo V barra R a velocidade média no recalque e V barra S a velocidade média na sucção. Determine, item A, os diâmetros comerciais adequados para a linha de bombeamento, para os cálculos estabeleçam uma velocidade considerada econômica, item B, a potência da bomba, admitindo que o rendimento do equipamento seja de 50%. Bom, aqui temos os dados fornecidos no problema. Sabendo a temperatura da água, podemos determinar as propriedades do fluido. Para continuar a análise e fazer um balanço de energia mecânica, precisamos estabelecer um ponto de referência na seção de sucção e outro na seção de recalque. O lado da sucção chamaremos de lado 1 e o do recalque chamaremos de lado 2. Na sucção, podemos considerar a superfície de líquido do reservatório, indicada aqui pelo ponto 1, e para o recalque devemos considerar a saída da tubulação, indicada aqui pelo ponto 2. Observe que se a tubulação de recalque tivesse mergulhada no líquido do reservatório, assim como temos para a sucção, deveríamos considerar como referência a superfície do líquido no reservatório. Porém, a tubulação está fora do tanque, então é esse ponto que temos que considerar. Usando a bomba como referência, teremos uma altura Z₁ igual a 0,8 m para a sucção e uma altura de 11,5 m para o recalque. Os tanques estão abertos para a atmosfera, portanto, as pressões no ponto 1 e no ponto 2 serão iguais a 1 atm e no balanço de energia mecânica serão anuladas. O problema fornece duas expressões para estimar as perdas de carga, uma para a sucção, que é função da velocidade média na sucção, e outra para o recalque, que é função da velocidade média no recalque. Nessas expressões, as velocidades devem estar em metro por segundo e as perdas de carga serão obtidas em metro. Com essas informações, pede-se para determinar os diâmetros comerciais das tubulações e a potência da bomba, sabendo que o rendimento da bomba é de 50%. Para resolver o problema, vamos considerar que o sistema esteja funcionando em regime permanente. Para determinar o diâmetro comercial das linhas de sucção e de recalque, vamos precisar das velocidades médias de escoamento em cada sessão. O problema fornece a vazão, mas não conhecemos as áreas das sessões transversais ao escoamento, que é função dos diâmetros de cada linha. Só que o problema diz para estabelecer uma velocidade econômica. Considerar uma velocidade econômica, em muitos casos, acaba sendo uma estratégia para equilibrar o gasto de energia com as perdas de carga, com os custos operacionais. A análise com base na velocidade econômica normalmente é feita para a linha de recalque. É nessa linha que a bomba vai enfrentar as principais resistências do sistema. Então, ao definirmos o diâmetro do recalque, podemos definir também a pressão necessária para que o fluido chegue no destino final. E isso tem influência direta na potência da bomba. Uma vez definido o diâmetro do recalque, ajustamos o diâmetro da sucção para ser um valor comercial imediatamente maior. E, com isso, reduzimos os riscos de cavitação, já que um diâmetro maior implica em menor velocidade de escoamento, com a consequente redução de perda de carga. Para líquidos não viscosos, e entende-se não viscosos líquidos com baixa viscosidade, e com comportamento de líquidos newtonianos, como o caso da água, as velocidades são consideradas econômicas quando variarem de 1,5 a 3,5 m por segundo. Supondo uma velocidade de 2,5 m por segundo, aplicando a equação da continuidade, precisaríamos de uma tubulação com 0,0829 m, ou 82,9 mm. Considerando as opções comerciais de diâmetro de tubulação, esse valor seria equivalente a uma tubulação com diâmetro entre 3 polegadas e 3,5 polegadas, ou seja, 2,5 m por segundo, embora seja uma velocidade considerada econômica, não é uma velocidade que satisfaz o que pede o problema. Com isso, teremos duas alternativas. Ou estipulamos uma nova velocidade econômica, mas esse método pode se tornar trabalhoso, já que seria um método de tentativa e erro, ou podemos, a partir do diâmetro calculado, estabelecer um diâmetro comercial disponível e recalcular a velocidade para verificar se ela se encontra dentro da faixa considerada econômica. Essa é a alternativa mais prática. Com o valor de 82,9 mm, podemos optar pelo diâmetro de 88,9 mm ou pelo de 76,2 mm. Qualquer que seja a escolha, não podemos esquecer que o diâmetro da sucção pode impactar no risco de cavitação. Então, optando pelo diâmetro de 76,2 mm, implica em reduzir o custo de aquisição da tubulação, mas haverá um aumento da velocidade de escoamento para as duas linhas. Então, se o projeto permite a flexibilidade de escolha do diâmetro, a opção pelo diâmetro de 88,9 mm seria mais adequada, já que reduziria o risco de cavitação, considerando que reduziríamos a perda de carga por conta da redução de velocidade. Com essas considerações, podemos definir que o diâmetro comercial do recalque será de 3,5 polegadas ou 88,9 mm. Para esse diâmetro, aplicando a equação da continuidade, encontramos uma velocidade de aproximadamente 2,17 m por segundo. A velocidade ainda se encontra dentro da faixa considerada econômica. Portanto, 3,5 polegadas é um diâmetro adequado para a linha de recalque. Levando em conta que o diâmetro de sucção deve ser o valor imediatamente superior ao diâmetro da tubulação de recalque, então, o diâmetro da sucção será de 4 polegadas ou 101,6 mm. Para esse diâmetro, a velocidade média na sucção será em torno de 1,66 m por segundo.